Eu conheço um cara que ele saiu da iniciativa privada e ele passou num curso de funcionário público e ele entrou. Cara, eu conheço, é um grandissíssimo amigo meu de muitos e muitos anos, né? E ele falou assim, pô cara, eu fiquei mó feliz, passei na prova, passei super bem na prova, ele trabalhava na iniciativa privada no ramo de TI e ele passou pra pegar um cargo bem alto, né, de gerência de TI aí numa estatal. Pô, ele falou que ele chegou lá, cara, nossa, chegou assim, parecia que tinha cheirado uma carreira de cocaína, né, irmão? Tava querendo comer um teclado, né, irmão? O cara chegou lá assim, louco, né, cara? Fez o que tinha que fazer lá, os treinamentos, essas coisas. Pegou no setor de TI, pegou no setor de TI da empresa, acho que eu até já contei essa história alguma vez aqui. Aí ele chegou lá e, sei lá, ele tinha que fazer umas, ele tinha que fazer uns processos, né? Aí ele começou a fazer lá, o processo, um processo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, pum, falou que no primeiro dia, pá, já veio o supervisor, né? Porque essas paradas de funcionalismo público, tem o chefe, o gerente, o gerente do gerente, o gerente do gerente do gerente, do gerente do TI, do não sei o que ela falou. Sabe, é uma pirâmide infinita, assim, é uma escada infinita, né? E ele começou no, assim, ele era gerente, ele era um cargo bom, né, concursado, mas era, né, tinha vinte pessoas acima dele. Aí ele falou que chegou lá, pum, já bater na porta dele. No primeiro, segundo dia, já bater na porta dele. Ô, meu, o que você tá fazendo aí? Ele, não, eu tô fazendo aqui, tá tudo tranquilo, né? Cara, e ele falou assim, André, super tranquilo, irmão, cafezinho até as nove horas, entendeu? Até ligar o computador, esperar ele esquentar, né? Começa a trabalhar ali pelas nove e meia. Ele falou que de manhã ele meteu dez processos, assim, dez coisas, né, que ele tinha que fazer. Ele fez dez coisas. Aí, pum, já bater na porta dele, ó. Não sei se foi no primeiro ou no segundo dia. Ele falou, ó, meu, vem cá, dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí. E ele, como assim? Ele, não, ó, dá uma segurada aí, porque tu mandou dez requisição disso aqui, aí sobrecarrega o pessoal lá da frente. Só pra vocês terem uma ideia, na empresa que ele estava, tinha sessenta e três gerentes de TI. Na empresa que ele estava, tinha sessenta e três gerentes de TI. Aí, chegaram, já macetaram ele. Falaram, ó, irmão, segura aí que vai gargalar ali na frente, dá uma acalmada. E ele falou, André, era o meu primeiro ou segundo dia. Eu não estava ainda, né, naquela, sabe, de ter a experiência, de fazer tudo no automático, né. Eu estava começando, então eu estava fazendo tudo, assim, verificando duas, três vezes antes de fazer. Então eu estava fazendo na marcha lenta. Estava fazendo na marcha lenta. E ele meteu dez processinhos, tum, já. Não. Fica no YouTube, irmão. Fica no YouTube aí, no Facebook, no Snapchat, né. Dá uma acalmada aí, cara. Aí ele... Não, mas, pô, consigo fazer de boa isso aqui, né. E macetaram ele. Macetaram ele. No segundo dia, macetaram de novo. No terceiro dia, macetaram de novo. Aí chegou lá o gerentão lá e meteu pra ele. Vem cá. Dois ou três processos por dia eu quero. Cara, eu vou te ser bem franco. Eu falei, é um grande amigo meu, ele já veio aqui em casa e tudo mais. Ele mora bem longe. Ele mora alguns milhares de quilômetros daqui. E ele falou pra mim, ele falou, cara, pra mim, que eu estava na iniciativa privada, estudei minha vida inteira, é um cara que saiu da pobreza. Sabe, tipo assim, um cara que estudou a vida inteira igual um animal, sabe, se puxou, se puxou pra ser um funcionário bom na iniciativa privada, fez concurso público, se puxou pra estudar, fez o diabo, conseguiu, entrou. Ele falou, cara, eu tô extremamente insatisfeito. Tô ganhando bem. Ganhava um bom salário. Ganhava aí seus 10, 12, 14 pilinha por mês. E ele falou, cara, eu estou extremamente insatisfeito. Porque eu tô indo trabalhar usando 10% da minha capacidade. E eu estou extremamente insatisfeito com o que eu faço. Não tem pra onde eu ir. Não tem como eu subir. Eu só subo agora por tempo. Porque tem 60, literalmente, tem 60 gerentes de TI como eu no bagulho. E pra subir um cargo acima disso, você vai ter que ficar lá muito tempo, babar muito ovo, né? Já é uma parada quase que de politicagem, não é uma parada mais por mérito. E aconteceu uma parada de depois. Aconteceu uma parada depois. Essa empresa foi uma das empresas que foram privatizadas. E na empresa que ele estava, tinha 63 gerentes de TI. Só na filial dele. Essa empresa tem várias filiais pelo Brasil. Passou a ser 8 gerentes. E ele ficou com um dos 8. Tinha 63 gerentes de TI só na filial dele. Fora os que tinha nos outros lugares. Privatizou. Privatizou. Ficou 8 gerentes para o Brasil inteiro. E ele foi um dos caras que ficou. E ele falou pra mim, claro, a gente conversa direto e tal. E ele falou, irmão, minha vida mudou. Minha vida mudou. Eu estou trabalhando. Alguém já acertou o nome, mas eu não vou falar qual é. Ele falou, irmão, a minha vida mudou. Antes eu trabalhava 10%. E estava triste no trabalho. Porque tudo bem, muitos de vocês, e a gente acha legal. Imagina você poder ficar 6 horas por dia no YouTube ou olhando besteiras na internet, ganhar 10 mil por mês, 12 mil, 14 mil por mês, entendeu? E trabalhar só uma hora, duas horas por dia. No começo ia ser legal, na primeira semana, no primeiro mês, nos primeiros 6 meses, sei lá, não sei. Cada um, cada um. Mas depois, não tinha mais. O cara fica, aquele cara que ele quer trabalhar, aquele cara que ele tem algo dentro dele, e cara, eu não ia aguentar ficar, eu queria ganhar 12 mil para trabalhar duas horas por dia. Mas o cara fica, o cara começa a ficar impaciente. E ele falou, agora privatizou, eu sou um dos caras lá dentro, dos top zero lá dentro, entendeu? Estou ganhando mais do que eu ganhava quando era funcionário público, só que agora eu estou trabalhando 100%, 110%, 120%. Tanto que quando ele passou na privatização, quando foi privatizado, o pessoal falou assim, quem quer ficar? Quem quer ficar? Porque quem quis ficar após a privatização, teve que fazer todo um curso, teve que fazer toda uma parada ali, todo um treinamento, prova e coisa nada, e ele passou. Ele falou, não, eu estava ciente do que fazer, eu entendo do meu trabalho e tudo mais. E ele falou, olha cara, passei, estou ganhando bem, só que depois que privatizou, eu fiquei um mês sem falar com ele. Só mandava um oi, pô meu, depois a gente fala, não sei o que. Porque ele falou, cara, eu estou trabalhando pra caralho, só que eu estou sentindo, que o que eu estou fazendo, está tendo resultado. Eu estou cuidando uma equipe aqui, eu estou gerenciando aquilo lá, eu estou fazendo isso aqui, as coisas andam, eu mando, as coisas acontecem, eu faço, a coisa vai. Entendeu? E ele falou, e ele antes, ele veio aqui, eu lembro até hoje, ele sentou aqui no quarto, conversando comigo. E eu fazia benchmarks aqui no meu quarto, não tinha outra sala nem nada. E ele falou, pô cara, o que tu tem aqui é maravilhoso, cara. Ele falou pra mim assim, eu tenho inveja disso que tu tem. Isso é uma inveja boa, de um dia eu quero chegar, a trabalhar num emprego que, tu tenha, que eu faça algo assim, que eu sinta que eu estou fazendo algo que ajuda. E claro, um tempo depois a empresa privatizou, e tudo mais. E hoje ele está feliz pra caralho. Então tipo assim, claro que tem pessoas que vão querer ficar ganhando 10, 15 mil por mês, trabalhando duas horas por dia. Mas tem gente que não aguenta, cara. Tem gente que não aguenta fazer isso, tem gente que não consegue fazer isso. E ele foi uma das pessoas, que eu conversava com ele todos os dias, mandava áudio, mandava mensagem. ele foi uma das pessoas que era um cara super trabalhador, é um cara super trabalhador na iniciativa privada, que foi pra iniciativa estatal, e lá ele foi, pisaram em cima dele, reduziram ele a nada, a um fantasma, uma casca oca do que ele era, porque ele não podia produzir mais, ele não pode produzir mais, não pode. Entendeu? Então eu não sei onde é que eu queria chegar com essa história, mas eu queria compartilhar essa história com vocês, de que não adianta a gente ter mais funcionários públicos. Ah, eu comentei, se eu fosse um funcionário público, eu ia ser um cara extremamente ineficiente. Eu com certeza ia estar lá dentro, fazendo tudo o que eu pudesse fazer pra prejudicar o Estado. eu ia ser isso, desculpa, desculpa, eu ia ser esse funcionário, tá ligado? O foda é que ia ter que ferrar muita gente, dependendo do segmento que eu trabalho, ia ter que ferrar muita gente. Mas, por exemplo, se eu fosse um fiscal, esses fiscais que vão em supermercado, padaria, eu nunca ia autuar ninguém, irmão. Eu ia chegar lá, tomar um cafezinho, trocar uma ideia, tá ligado? Trocar uma ideia, quem sabe comer umas funcionárias dos mercados aí, que eu fosse, dos açougues, sei lá. Tô brincando, eu ia comer ninguém, cara, tô brincando. Eu não ia usar meu poder pra comer ninguém, cara, fica tranquilo. Mas a questão é que tipo assim, pô, eu ia nos mercados, eu ia ser um Ron Swanson, pode ser, pode crer. Pra quem não sabe, tem um exemplo muito bom, obrigado, Charles, pela referência. O Ron Swanson é de um seriado que eu gosto muito, chamado Parks and Recreation. O Ron Swanson, ele é um funcionário público uncap. Por mais maluco que talvez isso possa parecer, isso existe, tá? E eu ia ser um Ron Swanson, pode crer. Obrigado, Charles, obrigado por ter lembrado disso. O Ron Swanson, ele é um cara que trabalha no segmento de parques, de parques e recriação da cidade e ele não quer fazer nada. Tudo, ah, tem uma nova, vamos inaugurar um novo parque? Não. Vamos arrumar aquele parque? Não. Vamos, não, não quer fazer nada, tá ligado? É muito bom. Mas eu ia ser um Ron Swanson, cara, com certeza. Eu contei toda essa história, mas eu ia ser o Ron Swanson, eu não ia fazer porra nenhuma não, tá ligado? Eu não ia fazer nada. Eu não ia fazer nada. Eu não ia ser um Ron Swanson,